Para pecar por amor, a noite está linda, vem ser feliz comigo, a noite está linda, a noite para sonhar contigo, a noite. Para pecar por amor, a noite vem ser feliz comigo, a noite está linda, sabem porquê? Por causa da vossa presença. A noite está linda, vem ser feliz comigo, a noite está linda, vem ser feliz comigo, a noite está linda. Para pegar-te o amor A noite está linda Vem ser feliz comigo A noite está linda Hoje, esta noite eu quero me perder consigo Eu amo-te Vem ser feliz, vem ter comigo Eu amo-te A noite está linda Para pegar-te o amor A noite está linda Vem ser feliz comigo A noite está linda A noite está linda Vem sonhar contigo A noite está linda Para pegar-te o amor A noite está linda Vem ser feliz comigo A noite está linda Lucila João! Esta noite eu quero ser o teu abrigo Eu amo-te